Olá, bom dia! Sexta-feira, 10 de março de 2023, o Jornal da Alese está no ar e a gente começa com os assuntos da última sessão plenária da semana na Assembleia Legislativa de Sergipe. O problema da falta de água no interior do estado foi novamente levado à tribuna. Outro destaque foi um caso de tortura e maus-tratos a uma criança no município de Propriá. O pequeno expediente foi aberto pelo pronunciamento do deputado estadual Geórgio Passos, que destacou a determinação de nomeação de um quantitativo específico de aprovados no concurso para agentes penitenciários, que, segundo o deputado, não está sendo cumprido. Ele fez um apelo ao governo do estado para que a situação seja revista. A deputada Linda Brasil também utilizou a tribuna no pequeno expediente. Ela saudou os estudantes que participaram do projeto Visita à Casa do Povo, coordenado pela Alese. Ela também destacou a premiação Mulheres Maravilhosas 2023, evento onde a parlamentar foi homenageada. Na sequência, o deputado Marcelo Sobral fez seu pronunciamento. Ele homenageou as mulheres pela passagem do 8 de março. O deputado também destacou um projeto protocolado por ele que institui igualdade no valor das premiações para homens e mulheres no esporte. Um projeto de lei que acaba com qualquer tipo de discriminação no âmbito do estado do Sergipe e os órgãos de administração direta e indireta, no tocante ao benefício que eles dão no esporte, as premiações para o sexo masculino e feminino. No grande expediente, o primeiro orador foi o deputado Paulo Júnior. Ele fez uma denúncia sobre a falta de água em Graco Cardoso, no interior do estado. Segundo o parlamentar, alguns deputados estão há 50 dias sem água. Senhores, eu recebi alguns vídeos e algumas mensagens de moradores do município de Graco Cardoso, onde lá, deputado Geógio Passos, está uma falta de água recorrente, principalmente na zona rural. O deputado Geógio Passos retornou à tribuna no grande expediente. Falou da falta de água em Monte Alegre, no sertão sergipano. Apresentamos aqui vídeos do município de Monte Alegre, onde demonstra o sofrimento que as pessoas daquela região, mais uma vez, estão enfrentando nesse verão, diante da falta de água, mas que as contas cheguem. E, mais uma vez, pedimos a colocação em pauta do nosso requerimento, convidando o presidente da Grézio e, agora, também, salientando a importância da vinda do presidente da ADESO, para a gente debater com todos os deputados e deputadas o que a Assembleia pode colaborar para acabar, de uma vez por todas, com essa falta de água. O pronunciamento rendeu um grande debate no plenário entre os deputados, a exemplo do deputado Marcos Oliveira e Luciano Pimentel, que pediram a palavra. Existe algum concorrente da ADESO, a não ser quatro ou cinco cidades, que é o SAAI, no estado de Sergipe? Não tem, então é um monopólio. E a gente, geralmente, tem discutido a ADESO de forma muito rasa. Eu quero concordar com o posicionamento do deputado José Aldona Trump, onde ele diz que o importante é a água na casa das pessoas. E nós temos que buscar a levar essa água. O modelo que está se pensando para a companhia de saneamento, essa parceria privada, na realidade, é o estado continuar tendo o controle da água e essa parceria seria para a distribuição. Eu vejo que é uma questão que precisa ser bem analisada. A deputada Linda Brasil usou a tribuna na sequência e também ressaltou a questão da ADESO. Ela citou ainda denúncias recebidas pelo COREN, o Conselho Regional de Enfermagem, relativas ao processo de terceirização da saúde pública, que vem ocorrendo, segundo a deputada, na maternidade municipal do bairro Santa Maria. Ela também falou sobre projetos protocolados por ela que visam combater o machismo, a importunação sexual, a equidade de gênero, entre outros, e repudiou o posicionamento no 8 de março de um deputado federal. E um deputado federal usa a tribuna lá do Congresso da Câmara do Deputado para deslegitimar de forma vil, de forma cruel, a nossa condição, a nossa identidade de gênero, como se for ser uma mulher trans é simplesmente colocar uma peruca. E não é isso. E o perigo dessa fala é porque estimula violência a uma população que já é a mais vulnerabilizada, que mais sofre violência. Na sequência, o deputado Marcos Oliveira fez seu pronunciamento. Ele falou sobre o caso de maus tratos contra vulnerável em um abrigo a impropriar. Ele também cobrou do governo do estado a aplicação do piso do magistério no âmbito estadual. A Prefeitura Municipal de Itabaiana enviou para a Câmara e hoje, já finalizando a sessão, de aumento do piso nacional do magistério no município de Itabaiana, mais 14,95% do deputado Chico do Correio, cumprindo um compromisso político de um grupo político que há algum tempo já vem comandando a nossa cidade e valorizando aqueles que a gente mais precisa. O deputado Chico do Correio agradeceu ao governo do estado a realização de uma obra em uma rodovia em glória. Eu quero também aqui aproveitar e agradecer a Adailton, agradecer aqui ao líder do governo cristiano pela nossa, vamos dizer assim, reclamação ou levantamento sobre a rodovia lá de glória aparecida, que já ficou pronto. Aquilo que eu sempre disse aqui, vou repetir rapidamente, é que um pequeno buraco na estrada pode causar uma tragédia que não tem dimensão. Portanto, na mesma terça-feira já foi resolvido. Muito obrigado, Cristiano, Adailton e eu quero que transmita ao governador Fábio o meu agradecimento. Encerrando os pronunciamentos, o deputado Cristiano Cavalcante, líder do governo na Alese, trouxe respostas aos questionamentos colocados pelos deputados da oposição ao longo da sessão plenária. Ele também destacou uma parceria firmada pela Prefeitura de Capela e o Tribunal de Justiça de Sergipe, que criou o Centro de Referência de Atendimento à Mulher. Eu queria ressaltar aqui um acontecimento extremamente importante que teve ontem na cidade de Capela. Primeiro, parabenizar a Prefeita Silvani pela iniciativa de firmar uma parceria entre a Prefeitura e o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe e ontem inaugurarem o CRAM, que significa o Centro de Referência de Atendimento à Mulher. Um local amplo, um local que vai, sem dúvida alguma, trazer o acolhimento necessário às mulheres vítimas do assédio, da violência doméstica. Estudantes do ensino médio de uma escola particular de Aracaju participaram ontem do projeto Visita à Casa do Povo. Eles conheceram a Escola do Legislativo João de Seixas Dória e a sede da Assembleia Legislativa de Sergipe. Nesta edição do projeto Visita à Casa do Povo, estudantes do terceiro ano do ensino médio conheceram a Assembleia Legislativa de Sergipe e a Escola do Legislativo. Os alunos foram recebidos pela diretora da ELESE, Thelma Pimentel, que falou sobre o projeto e mostrou, junto com sua equipe, as instalações da Escola do Legislativo, deputado João de Seixas Dória. O projeto Visita à Casa do Povo, ele visa despertar uma consciência política aos jovens sobre como acontecem os fatos, nesse caso, no Parlamento, na Assembleia Legislativa. Eles terão a oportunidade de vivenciar o dia a dia de um deputado. Quando eles chegam, onde vai, o que fazem? E aí a gente leva eles para fazerem um passeio, um tour, aqui na Escola do Legislativo e lá na Assembleia. Eles começam, são recebidos pelo presidente Jefferson, depois eles visitam as salas das comissões e ao final eles assistem uma sessão. E a gente entende o seguinte, que isso aqui é um despertar, até para que eles possam sair daqui com outro olhar e, de repente, ter uma nova visão quando assistem a notícia, como houve algo sobre um fato político. Eles terem um senso crítico de avaliar o que é aquilo, quais os benefícios e as consequências. Na verdade, é um despertar, é isso que a gente espera, até porque, se você pensar, esses jovens são o futuro do nosso país. Após a explanação, eles conheceram a história das obras de arte instaladas no hall de entrada da Elese e, de lá, seguiram para o prédio da Assembleia Legislativa. Na sala das comissões, a turma pôde ampliar ainda mais os conhecimentos sobre o funcionamento do Legislativo Sergipano. Eu acho que, como um cidadão que pratica política, é extremamente importante a gente ver esse lado, que é de quem faz, porque a gente está lá para fiscalizar, a gente está lá para escolher quem vai fazer, mas a gente também tem que estar por dentro de tudo aquilo, tem que estar vendo como acontece, como eles fazem. E eu acho muito, muito bacana, muito importante. A importância principal é despertar no jovem a política, o que eles podem fazer nas suas gerações futuras em relação a direitos, a deveres, a como o espaço social é político e como eles podem trabalhar isso de maneira produtiva. Para que gerações futuras possam melhorar cada vez mais a política, a comunicação social, a comunicação entre sociedades e para que eles possam também crescer como pessoas, como cidadãos. Eu acho importantíssimo essa aproximação da sociedade, da comunidade, dos jovens com a Assembleia, com a LESE e com toda a atividade que a LESE propõe, não só aqui dentro na plenária, mas com toda a estrutura, a própria escola do Legislativo, que tem sua importância histórica. Então, a gente fica muito feliz de estar podendo realizar esse trabalho e oferecer isso à sociedade. Os estudantes também aproveitaram para conhecer o plenário da LESE, onde acompanharam a sessão plenária e os pronunciamentos dos deputados estaduais. Foi muito legal, é muito bom a gente ver como é que as coisas funcionam assim de perto, ainda mais nós, que a gente está quase fazendo 18 anos, então em breve a gente vai estar nesse meio. E eu acho importante a gente saber como tudo funciona, a gente saber cobrar, porque é nosso direito como cidadão. É extremamente importante, a gente agradece a casa por abrir essa porta e essa oportunidade para os alunos, eles já são da terceira série do ensino médio, tem 17 anos, ano que vem com 18 anos eles já tem a idade para poder votar. Então, conhecer a casa e conhecer o trabalho é extremamente importante para eles entenderem como é que funciona todo esse processo e poder fazer aquela melhor escolha dos futuros candidatos que eles vão escolher. O mês de março é conhecido pela cor azul marinho, uma campanha de conscientização de entidades médicas para alertar a população sobre o câncer coloretal. Em Sergipe, a lei estadual 8.778, aprovada na LESE em 2020, também trata sobre o tema. De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer, todos os anos o câncer coloretal acomete mais de 40 mil brasileiros. E para falar sobre o diagnóstico e a prevenção contra essa doença, eu converso a partir de agora com o médico oncologista André Peixoto. Bom dia, doutor André, seja bem-vindo ao Jornal da LESE. Bom dia, bom dia a todos, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui para esclarecer algumas dúvidas. Nós que agradecemos mais uma vez a participação. Doutor André, vamos começar falando, então, explicando, na verdade, o que é o câncer coloretal. Então, na verdade, já repetindo um pouquinho o que você falou, o março foi escolhido o mês de conscientização e prevenção do câncer coloretal, que é uma doença realmente que tem aumentado muito a incidência no nosso país e hoje ele representa cerca de, mais ou menos, o terceiro câncer mais prevalente incidente no país, tanto em homens quanto em mulheres. O câncer coloretal, ele acomete poções do intestino grosso, do reto e também do ânus. Então, é a doença, é o câncer dessa região do intestino, que é a parte final do intestino. Agora, existem alguns sintomas que são característicos ou não? É, de fato, uma doença silenciosa e que, por isso, requer aquela atenção de todos com a própria saúde, de fazer sempre aquele check-up? Isso, exatamente. Assim, infelizmente, a maioria dos cânceres do trato gastrointestinal, eles, assim, quando ele começa a apresentar sintomas, geralmente já está em estágios um pouco mais avançados. Entretanto, existem alguns sinais de alerta que a população, ela pode ficar de olho, vamos dizer assim, né? Então, assim, geralmente o paciente não tem nenhum sintoma, mas alguns sintomas eles podem atentar para a pessoa, que são sangramento nas fezes, não é tão comum, mas pode acontecer, é sempre um sinal de alerta. Alteração do hábito intestinal, ou seja, aquele paciente que tinha o intestino normal, e ele começa a apresentar ressecamento, que é a constipação, ou diarreias frequentes, sem nenhum outro motivo. Então, essa alteração do ritmo intestinal também é um sinal de alerta. Alteração do aspecto das fezes, então, o paciente pode apresentar um estreitamento, um afilamento das fezes, também são sinais de alerta, aquele também paciente que pode ter dor abdominal frequente, sem nenhuma outra causa. Então, são esses sinais que podem atentar, podem alertar para o indivíduo que ele está tendo alguma alteração. Existem outros sinais que são bem inespecíficos, mas também que podem estar relacionados, né? Que são fraqueza, anemia e perda de peso inexplicável. Então, se a pessoa tiver qualquer um desses sintomas, ela deve sim procurar uma avaliação médica, não precisa ser de um especialista na parte de intestino, pode começar com o médico clínico, ou com o médico que ela já faz acompanhamento, eventualmente se ela faz acompanhamento com o cardiologista, com o médico de uma outra área, ela pode relatar esses sintomas e daí ser direcionado para um especialista e para investigação específica. Isso mesmo, é muito importante essa questão do autocuidado, da autoavaliação também, para que a pessoa possa buscar ajuda especializada. Em relação à faixa etária, existe alguma faixa etária em que o câncer coloretal seja mais comum ou isso não é regra? Então, cada vez menos a gente tem regras para a idade, sobretudo para a idade, nas neoplasias, nos cânceres. O que a gente tem de informação é que os indivíduos acima dos 50 anos, eles têm sim uma predisposição maior, mas também indivíduos mais jovens precisam ficar atentos, sobretudo aqueles pacientes onde já existe uma história familiar de câncer de intestino, parentes próximos que tiveram câncer de intestino. Nesses indivíduos é preciso ficar atentos, todos que têm indivíduos próximos com câncer de intestino já precisam ficar atentos mesmo antes dos 50 anos. Hoje, o que se preconiza são exames de rastreamento e uma primeira colonoscopia a partir dos 45 anos na população geral. Nos indivíduos que têm história familiar ou que já tiveram outro tipo de câncer, nesses indivíduos o rastreamento pode ser começado um pouco antes, a partir dos 40 anos. E nos indivíduos que têm sintomas, como eu falei, independente da idade, pode ser feita uma colonoscopia. É interessante essa avaliação, de fato, né? Isso independente da idade, ao apresentar esses sintomas. Doutor André, em relação ao tratamento, como funciona o tratamento? É semelhante ao tratamento de outros tipos de câncer? Então, é importante essa questão da prevenção precoce, da prevenção e do diagnóstico precoce, porque se for nenhum câncer, surge câncer. Então, a gente costuma dizer que no câncer do intestino, ele se origina de uma lesão benigna, de uma lesão pequena, que geralmente é um pólipo, que parece, vamos dizer assim, uma verruguinha, no intestino, é um pólipo, e esse pólipo, ele é benigno. Então, no começo, existe a possibilidade de só retirar esse pólipo, né? Pelo exame endoscópico. No exame da colonoscopia, você retirar esse pólipo sem precisar operar, né? E no momento que esse pólipo já se transformou num câncer, aí o tratamento já é um pouco diferente e um pouco mais complexo, que seria uma cirurgia. Então, o tratamento do câncer mesmo, na grande maioria das vezes, ele é cirúrgico. A questão de se fazer radioterapia, quimioterapia, isso vai depender de uma série de fatores, né? E sobretudo do tamanho do tumor, da localização do tumor. Geralmente, o tratamento, o principal ferramenta é a cirurgia. No câncer de reto e ânus, a gente costuma utilizar radioterapia. E no câncer de intestino, a gente usa a cirurgia e pode ou não usar a quimioterapia. Doutor André, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, por dar esses esclarecimentos e fazer esse alerta, né? Que é sempre muito importante. Obrigada, bom dia. Eu que agradeço, bom dia a todos. Obrigada. E vamos ao intervalo. E na volta, a gente traz uma reportagem especial sobre a participação das mulheres na política. É já, já. Quantas histórias de vida podem inspirar você a vencer? O meu trabalho com boneca de panos começou a partir de uma bonequinha que eu vi de uma senhora aqui mesmo no bairro. Fiquei encantada com a boneca dela. E pedi que ela me ensinasse. Não sabia de jeito nenhum pegar na máquina. Foi um desastre. Mas eu persisti e continuei. No dia seguinte, eu voltei a ela com a boneca pronta. Mas aí um dia uma pessoa me falou, por que não vender? Procurei me aperfeiçoar com custos e peguei o meu jeitinho. E hoje eu faço as minhas bonecas do meu jeito, com a minha cara. Acho que estou no caminho certo. É disso pra frente e vai ser só sucesso. Eu sou uma mulher de atitude, por isso hoje estou aqui. Lembre-se, a diferença entre sonhar e vencer está na atitude. TV Alesi, cidadania e informação. A defesa da participação feminina na política já foi tema de diversas campanhas realizadas pelo Brasil. Em Sergipe, uma lei sancionada em 2021 também incentiva que as mulheres ocupem mais espaços de poder e de decisão. E na semana dedicada às mulheres, eu conversei sobre o assunto com as deputadas estaduais que formam a bancada feminina no parlamento estadual. Na reportagem, vamos conhecer um pouco mais de alguns nomes que abriram estes espaços no passado e na atualidade. Elas foram precursoras. Em 1929, Alzira Soriano foi a primeira mulher eleita prefeita no Brasil. Ela comandou o município de Lages, no Rio Grande do Norte. Em 1932, as mulheres conquistaram o direito ao voto. Um ano depois, Carlota Pereira de Queiroz tornou-se a primeira deputada federal. Em 1934, a professora Antonieta de Barros, filha de uma escrava liberta, foi eleita deputada em Santa Catarina, a primeira parlamentar negra da história do Brasil. Depois delas, outras mulheres buscaram e conquistaram seus espaços na política, uma trajetória repleta de luta contra o preconceito de gênero, para que elas não somente votassem, mas tivessem também o direito de serem votadas respeitado. Aqui no Brasil, a gente chegando só depois da década de 30, com a Revolução Constitucionalista em São Paulo, que começou a se exigir o voto feminino e que a gente conquistou em 1932. Só que assim, um pouco antes disso, já tinha tido uma participação feminina, né, por parte de Azezira Soares, em 1928, quando ela ganhou as eleições lá no Rio Grande do Norte. Aqui em Sergipe não foi diferente. Mulheres aguerridas fizeram história, como a professora política e feminista Quintina Diniz, que foi a primeira deputada estadual de Sergipe, ocupando o cargo de maio de 1935 a 1937. Depois dela, foram duas décadas para que mulheres voltassem a ser eleitas na Alese. E isso ocorreu em 1954, com a eleição da deputada estadual Núbia Nabuco Macedo. A Quintina Diniz foi a primeira deputada do Estado, eleita em 1934, e ela era da cidade de Laranjeiras. E ela foi a primeira a fundar uma escola voltada para as meninas, isso em 1906. Então foi um passo bastante importante, já para começar uma representatividade no Estado naquele período, início do século XX, onde ainda prevalecia o patriarcado, com o homem-chefe da família, inclusive para a mulher ser professora tinha bastante regras, então não era fácil nem ser professora naquela época. Depois dela, a gente tem também aqui pertinho da gente, em instância, a primeira prefeita, Núbia Nabuco Macedo, que ela foi eleita na década de 50. Ela era desplanada na Bahia, mas foi morar lá em instância, que o marido dela era fundador do Partido Trabalhista Brasileiro. E aí ela se filiou e conseguiu vencer as eleições, com 33 anos. Professora, sindicalista, militante e ex-deputada estadual, Ana Lúcia também se enquadra no cenário das mulheres na política. Eu e meu irmão, o poeta Mário Jorge, nós tivemos uma criação nos dando muita autonomia, estimulando muito os estudos, a arte. Então, nós tivemos uma educação privilegiada. Quando eu tinha 14 anos, veio o golpe civil-militar. E meu irmão, ele era do Partido Comunista Brasileiro, e foi perseguido enquanto jovem e adolescente. Minha mãe era muito católica, da ação católica. Com a perseguição do filho, ela vai se envolvendo, ela nem entendia o que era o Partido Comunista, imagine, católico naquele tempo. Mas ela vai se envolvendo com todas as ações. A poeta Núbia Marques, né, era uma das que liderava a resistência, a luta pela anistia. As mulheres perseguidas, como Laura Marques, né, Ana Cortes. Então, eram mulheres perseguidas pelo golpe militar. Mas nós ocupávamos aqui a Rua João Pessoa, depois o Calçadão, sempre eu acompanhando minha mãe. Ao longo de sua trajetória, ela conquistou uma cadeira na Alese e iniciou sua jornada de 16 anos em 2003, acompanhada de outras cinco parlamentares. Fazamos seis, né, depois nós fomos perdendo e até hoje as mulheres ainda não reconquistaram esses seis espaços. Nós precisamos reconquistar muito mais, né, mas pelo menos o seis de 2002 seria interessantíssimo. E aqui tivemos aqui outra grande escola, né, que aqui é um colegiado com posições antagônicas, né, ideológicas e políticas. Mas é uma grande escola, porque a gente aqui aprende, né, primeiro a estudar muito mais, né, segundo a estudar de forma muito mais ampla. Atualmente, cinco parlamentares marcam presença na Casa Legislativa, uma atuação que, desde 2021, foi fortalecida por meio da Lei 8.870, aprovada na Alese e que instituiu a campanha Mais Mulheres na Política. Autora da iniciativa, a deputada Maísa Mitidieri, ressalta a importância da ação para que mais mulheres se sintam encorajadas a ocupar espaços de poder. Mas, lógico, que o papel maior é que elas se candidatem mesmo, se candidatem à esfera municipal, ao nosso legislativo, à esfera federal, para que a gente tenha uma representatividade maior. Porque não é possível que a gente tenha, seja, mais de 50% e a gente tenha um número muito pequeno de representatividade. Então, como é que a gente pode defender os direitos da mulher, sendo que a gente é um número menor, um número muito pequeno? Então, era uma maneira de a gente aumentar isso. Além da parlamentar, as deputadas Linda Brasil do PSOL, Carminha, Áurea Ribeiro e doutora Lidiane Lucena, todas do Republicanos, seguem fazendo história na Assembleia Legislativa de Sergipe e servindo de inspiração para as novas gerações. Claro que essa lei é muito importante, como várias outras leis, mas a gente precisa, através da procuradoria da mulher aqui, da alese, da sociedade civil organizada, também cobrar que o poder executivo dê condições para que as mulheres possam se candidatar e ocupar cada vez mais o espaço na política institucional. A gente tem que ter, sim, muitas mulheres. Não é fácil, ainda há uma certa discriminação com relação a mulheres na política, mas eu acredito, sim, que nós podemos aumentar esse número e eu me sinto muito feliz em ser uma inspiração, em ser mulher e estar representando todas as mulheres. Porque eu digo sempre e acredito que nós, mulheres, podemos ser o que nós quisermos ser. Hoje a diversidade da vida está enorme, vem crescendo e cada dia uma mulher está construindo a tua história, seja em qualquer lugar, seja na política, seja no comércio, seja na agricultura familiar, em qualquer setor. Então isso é muito importante. Não importa o setor, importa aonde ela está e a coragem agarra a determinação desta mulher que acredita, que confia e que busca o seu espaço na sociedade. A gente precisa realmente tirar essa lei do papel. A gente precisa fazer com que ela, de fato, aconteça. Nós somos hoje cinco deputadas entre os 24 deputados aqui. Perdemos uma cadeira. Mas eu gosto de dizer que a gente também ganha em combatividade. E a gente precisa disso, a gente precisa ser esse espelho para outras meninas, para outras mulheres que virão depois de nós, para que elas possam olhar para a gente e dizer um dia eu quero estar lá. E o Jornal da Lese fica por aqui. Acompanhe outras notícias em nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, através do arroba TVA Lese 5.2. No Twitter, arroba TVA Lese e no QR Code aqui na tela, você também acessa o nosso canal no YouTube. Um bom dia para você e até mais! Um bom dia para você e 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 um bom dia para você Obrigado.